Boa tarde a todos, vereadores, público, que só o Zeteca, a Guarda Municipal e a Maria, esposa do Sérgio. Então, boa tarde a todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu vou começar falando hoje sobre as indicações que eu fiz. Uma indicação, uma delas é sobre a creche, as creches, os horários de funcionamento. Eu fui bem procurada essa semana, inclusive, sobre essa questão. O horário para buscar as crianças é até as 5h15 da tarde. Todas as mães, os pais, estão trabalhando nesse horário. Fica muito difícil para os pais estarem buscando. Então, eles acabam tendo que contratar alguém e a gente sabe que a maioria não tem essa condição financeira. Então, eu gostaria muito que desse uma atenção para isso, acredito que é com a Fran. Até vou procurar ela pessoalmente para estar falando sobre esse assunto. Que eu acho que se fosse em dois turnos, talvez conseguiriam resolver esse problema das creches. Seria bem importante. Eu também fiz uma indicação do Parcão. Esse Parcão, ele já existe em Maringá e outras cidades. Maringá eu peguei de referência, que é muito legal. Me encaminharam esse vídeo. Ele é um parque para animais. O que é um parque para animais? Você vai levar... O dono vai com o animal lá para brincar. Por que que é a necessidade desse? Ah, mas a Karina quer um... Agora um parque... Gente, tem muitas pessoas que têm medo de animais. E aí, o dono do animal, ele não pode ir nesse lugar. Mas isso ficaria muito chato. Então, se ele tiver um lugar para estar levando, um lugar específico para levar os animais para brincar, eu acho que seria de boa importância, de ótima importância e relevância. Porque os donos de animais, eles também querem ter um lugar para estar levando eles. E esse lugar é cercado, esse lugar tem a sacolinha para estar retirando as fezes, comedor, bebedor, seria um lugar muito, muito importante e necessário para aqueles que têm animais hoje e para aqueles que, de repente, não gostam de animais e acabam se sentindo invadidos quando estão num parque ou tem um animal que ele se sente que é perigoso. Ou até mesmo qualquer animal que as pessoas que têm medo para elas é complicado. Então, eu acho que seria de grande importância dar uma... Acho que é com o Ferroquina esse daí, né, Ferroquina? Já dei uma conversada com você, mas quem sabe a gente consegue fazer aqui na frente um parcão bem lindo, maravilhoso para a nossa cidade. Eu também gostaria de falar sobre o projeto meu, que vai ser votado daqui a pouquinho. Graças a Deus, eu já sei que todos daqui estão a favor do projeto. Recebi bastante parabéns, então, eu acredito que vai dar certo por aqui. Mas o que eu quero explicar é que eu não sei se, de repente, não ficou bem entendido na minha explicação passada. No meu projeto, eu não estipulo valor a ser gasto no kit lanche. Eu deixo para a secretaria, para a nutricionista, inclusive, decidir quais alimentos vão nesse kit lanche. Se eles decidir que vai ser alimento de padaria, alimento industrializado, isso ficou a critério deles, não a meu. E também não vai valores. Eu não estipulei que vai ser gasto cinco ou dez reais. O que eu disse, no exemplo que eu trouxe da semana passada, é que o de Cafelândia, eles utilizam apenas cinco reais para fazer o kit lanche da forma que eles escolheram. Então, eu acho que se o nosso prefeito pegar de exemplo aquele e quiser seguir, ele não vai gastar cinco reais por kit. Mas não quer dizer que ele tenha que seguir aquele. No meu projeto, não diz isso. Então, vai ficar de acordo com o valor que a Secretaria da Saúde tem para gastar e o que a nutricionista achar interessante. Então, eu espero que dê certo esse projeto. Eu fico muito triste quando algumas pessoas já vão meio que, não sei usar a palavra, talvez, gorando, uma coisa que nem deu certo e vai fazer tanto bem para as pessoas, para a população, quando você passa fome, uma bolacha, uma bolacha de maisena, uma bolacha de água é válido. Eu sei porque eu viajei e eu senti essa necessidade de ter um alimento para comer. Então, qualquer bolacha de água e sal que a gente ganha é muito válido. Só que, claro, a gente não espera que seja bolacha de água e sal somente. Mas isso quem vai decidir é a nutricionista da saúde, se aprovado. Obrigada, vereador. Já vou adiantar meu agradecimento, porque eles já falaram na sessão passada. E vamos esperar que o nosso prefeito aprove também, para que as pessoas possam receber esse kit de alimentação quando viajar pela saúde na nossa cidade. Por enquanto, é só. Se precisar, eu volto nos cinco minutos. Aproveitar aqui a fala da Cris. Para muitos, muitos não sabem que o IPTU, você fica isento se você for deficiente físico, deficiente mental, mulheres acima de 60 anos, homens acima de 65, que tenham um imóvel apenas no nome e que a renda familiar seja até dois salários mínimos. Então, é de grande importância que as pessoas que têm esse requisito procurem a prefeitura, levem a documentação e façam o pedido. Você tem que requerer esse direito. É lei, mas ninguém vai te oferecer. Você tem que ir lá na prefeitura e falar eu tenho uma casa no meu nome, a minha renda familiar é de dois salários mínimos, no caso de mulher é até 60 anos para cima não paga, e homem 65. Então, é bem importante que todos procurem para requerer o seu direito. Deixa eu só ver se eu não esqueci de algum detalhe. Mas é isso. E deficientes físicos e mental também não. Não precisa pagar o IPTU, mas tem que requerer o direito. E o imóvel tem que estar no nome da pessoa, claro. Então, é só para dar uma reforçada para as pessoas que não sabem procurar o direito, que é uma boa não pagar o IPTU. Então, é só isso por hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.